Olá, eu sou o doutor Edélcio, médico cirurgião plástico. Semanas atrás, o site g1.globo.com noticiou que, abre aspas, lipoaspiração é o procedimento cirúrgico que mais mata no Brasil, fecha aspas. No entanto, só quem leu toda a matéria teve o esclarecimento de que é uma estatística somente entre os procedimentos cirúrgicos estéticos e que a grande maioria dos casos não estão ligados a cirurgiões plásticos, e sim a profissionais sem qualificação para realizar este tipo de procedimento cirúrgico. A mesma reportagem também informa que para um médico estar habilitado a realizar cirurgias plásticas, entre elas a lipoaspiração, necessita de não menos que 11 anos de estudos e treinamento, sendo 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 anos de residência médica em cirurgia geral e mais 3 anos de residência médica em cirurgia plástica. A referida reportagem também esclarece, lipoaspiração não é para emagrecer, e sim para modelar, e que o médico tem que associar o volume de gordura que será retirado aos limites de segurança do paciente. Moral da história, tome muito cuidado. Se estiver precisando pintar a sua casa, contrate um pintor e não um mecânico, se bem que uma pintura mal feita pode até ser refeita, mas uma vida perdida não tem como reavê-la. É isso.